Salve acelerados, você sabe que na Fórmula 1 eu adorava desenvolver o carro, desenvolver os pneus, teste em geral e hoje eu vim fazer um teste aqui para que você entenda quanto é importante o teste de pneu. A Cupertarias que está nos apoiando trouxe os pneuzinhos para que a gente possa fazer esse teste. É isso aí galera, vocês viram nas últimas semanas eu fui no campo de provas da Cupertires lá no Texas em San Antonio, testei só os carros top de linha Mustangão, Hangler, linha de alta performance on-road e off-road. Hoje a gente trouxe pneus mais pé no chão, eram 13, 14, 15, 16, toda a linha aí para a galera ver como os pisantes são importantes no dia a dia. É VDDGC, temos aqui dois Fiat Mobi, carrinho que você vê aos borbotões aí nas ruas brasileiras, um esse branquinho equipado com pneus já desgastados e aquele vermelhinho com quatro Cupertires, zero quilômetro e nós vamos fazer três provas para mostrar a importância de estar com seus pneus em dia. A primeira, um eslalãozinho, a segunda, a frenagem e a terceira, evidentemente, volta rápida com o Rubens Barrichello. Vambora? 3, 2, 1, vai! Está praticamente deslicão aí, né? Olha a arrojada ali na volta. Muito bom! Eu acho que isso merece o seu like aí no YouTube agora. Eu ia dizer. Faltou pedir o cadê meu like agora. Só faltou o cadê meu like para a galera, né? Ficou bom. Eu estou achando que eu estou batendo no coisa, mas vocês deixaram alguma mala aí atrás, viu? Ah, será que temos uma mala de proteção? Eu estava sentindo falta das minhas roupas aí depois que acho que ficaram lentão. Foi legal essa andada aí. Está escorregando um pouquinho. A gente agora vai fazer o teste de verdade, né? Na fórmula era mesmo assim. Quando eu começava a ficar o pneuzinho ali de baixo nível, colocava o sapatinho novo e ficava bom. Esses aqui estão em petição de miséria, viramos 19 e 53. Literalmente virou, né? Que deu um cavalo de pau bonito lá. Outro aqui. Mas realmente a frentezinha já não vai do jeito que deve ir, né? É, ela está escapando. Na hora que você acelera, a gente fez de um modo que fique bem apertado, né? Para que você tenha a noção do carro até saindo de frente para um lado e até se ele vai sair de traseira. Então o cavalo de pau é proposital para que ele dê essa virada. Então eu até acho que com um pneuzinho novo, o cavalo de pau deve ficar mais difícil. Então, melhores momentos deste primeiro slalom com pneus desgastados em slow motion e na volta Cooper Tires zero quilômetro no mob vermelhinho. 3, 2, 1, vai! Até o barulho é diferente, né? E é o que você falou, a frente do pneu gasto lava muito, né? Escorrega muito ali. Ela contorna. Ela contorna. Até o cavalinho girou menos agora para o pneu novo. Eu já saí com mais grip na larga, né? Você já viu que pegou ali um gripzão bom. Viramos 18 e 9, 6 décimos. Na primeira tentativa já deu para perceber que faz toda a diferença. Está com mais grip logo de saída. Na hora que eu faço o cavalo de pau, está mais difícil. Você viu até aqui no cavalo de pau que ele não fez a rodada inteira. Então, que tem mais aderência, tem. Sabe o que mais me impressionou? Essas coisas que somente o acelerado proporciona? O som. É raro você ter a chance de poder reparar aqui numa pista sem barulho. O som que o pneu zero faz de você sentindo ele copiando o solo, enquanto o outro ia lavando a frente. Como é que faz o outro? Assim, e dava essa dancinha também. Vai virar meme. Muito bom, muito bom. Agora, falando de segurança, você já viu que com o pneu Cooper Tires, zero quilômetro, você tem mais segurança nas curvas. Agora é hora de ver se você tem mais segurança nas frenagens. Próxima prova. Ressuscitada direto do desafio das teles, nossa segunda prova. A frenagem de macho com direito a baldes de água colorida roubados lá do Celso Porcioli, no Passo Repasso. Muito bom. Agora já com caixas mais customizadas, estamos evoluindo nessa cenografia, mas o Rubito vai vir ali a mais ou menos 60 por hora. Mais ou menos não. A 60 por hora, cravado que o homem é preciso, vai tacar o pé no freio. Os carros têm ABS, então a leitura vai ser do ABS, começando com o pneu novo, que vocês vão ver, vai parar aqui e depois contigo. Não sei como vai ser. Tá com a mão, hein? Se tô com a mão, já tô com a mão do desafio das teles, então pode contar comigo. E pra você que acha que o ABS influenciaria demais, a influência dele é exatamente na aderência do carro. Então se o carro tem mais aderência, o ABS entra menos. Se o carro vai travando mais, o ABS tende a entrar mais. 60 quilômetros por hora, freando no cone. Olha, o ABS entrou ali, mas você vê que segurou legal. Olha, tá até pra eu me deitar aqui, ó. Você tem a manha, você tem a manha, eu repito. Olha o que a gente pisa aí, olha o que a gente pisa. Se você tiver a manha, eu repito. Esse ABS parece um cachorro, você entra e vai... Dá aquela mordidinha ali. Foi legal, eu acho que deu pra mostrar bem o fato de ter mais gripe, né? Então, o gripe vulgou aderência. Então, achei legal. Mostra bem como é que funciona o negócio do pneu. Lembrando que hoje em dia todos os carros saem de linha já de fábrica com o ABS, né? Uma novidade aí desde os últimos anos. A 60 quilômetros por hora que você vê e o meu olho clínico aqui está estimando essa frenagem, talvez o quê? Uns 10 metrinhos? Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Parou. Daria até pra dar uma arriscada a mais, mas pra ser preciso, tem que chegar a 60 e frear no mesmo lugar que o outro. Então, agora eu quero ver se os baldes aqui do passo ou repasse resistirão aos pneus usados. Vem que vem babando, amigo! Eita, nozes! Oi, Sasgon! Rapaz, e os olhos lá dentro do senhor? Assusta, né? A água azul no desafio da série sou eu que fui a vítima. A água azul veio no para-brisa ali dar um sustinho. Ali é a água, é onde vai bater. Agora, você chegou a sentir alguma diferença no comportamento do ABS pelo pneu estar desgastado? O ABS quis entrar mais porque estava travando as rodas, então ele quis entrar mais. E esse é aquele fato da... Automaticamente ele vai te salvar de uma travada total que vai bater num guardrail. Então, ele está entrando e saindo, mas aumenta a metragem da freada. É, como ele lê menos aderência, o computador precisa dar esse número maior de mordidas aí. É, se você tem aí pneus gastos, saiba que baldes azuis com água podem cair no seu para-brisa a qualquer momento. É uma coisa muito pior, né? Agora é a hora que não pode faltar no acelerados. Volta rápida com Rubens Barrichello, pneus usados e pneus Cooper Tires. Zero quilômetro. E para o pessoal que está meio de saco cheio de certas imitações de apresentadores nas nossas redes sociais, vamos para mais uma aqui então. 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, Fiat Mobi. 77 cavalos, 1.0, 3 cilindros. Essa pistinha é o máximo, cara. Dá uma apertadinha, mas eu vou falar para você aqui, ó. Ela dá um chamego para lá e para cá. As marchinhas são eletrônicas, aquela coisa. Eu estou mudando aqui na mão. Às vezes ela muda, ó. Às vezes ela só muda na saída de curva porque o giro está alto ainda, então ela não está lendo por segurança. Mas não perdemos tempo, não. Peguei o dedinho lá e senti o dedinho. Rapaz, que curvinha. Gostei da curvinha, viu? Essa pistinha é longa, trabalhosa. Uma graminha. Essas aqui agora vão para aí embaixo, hein? Quase, quase, quase. Será que tem uma graminha para a gente finalizar? Um, vinte e oito e um belo cavalo de pau e vinte e cinco. Ó, vocês perguntam se a cronometragem é manual? É só para a gente poder gravar, mas está tudo conferidinho lá. Por isso que na sua tela tem aquela mapinha da pista com força G, com... Telemetria. Telemetria, que é da onde vem o tempo. E raramente a gente erra o daqui para lá e erra um décimo, que a gente é bom nesse negócio de cronometragem. Isso é bom, né? Isso é bom. Está ficando metido. De cronometragem a gente é bom, de acelerar já é outra história, né? Agora, olha o que viramos aqui. Um vinte e oito e vinte e cinco. Um vinte e oito e vinte e cinco. É uma pista bem seletiva, né? Essa primeira curva eu lembro bem da última vez que a gente esteve aqui. E entrei do jeito que vinha. Está saindo um pouquinho de frente. Mostrei para o pessoal que a marcha de vez em quando não quer entrar porque o giro está um pouco alto. Mas entra na saída da curva quando puxa de novo. Então, está bom. Essa última curva saiu de frente aqui. Nossa senhora, a gente estava aqui e até assustou. Eu acho até que exatamente a palavra que você falou é seletiva. Como aqui a gente tem um misto de curvas mais lentas com curvas um pouco mais rápidas, a diferença do pneu novo para o pneu usado vai dar uma diferença... A diferença vai dar uma diferença. Vai dar uma... Me dá um sinônimo de diferença você que é jornalista. Vai dar uma novidade. Vai dar uma mudança. Significativa. Era exatamente essa palavra. Uma mudança significativa. Agora bota o barulhinho da troca de pneu. Não, nada a ver, irmão. Faz o barulho da pintura também. É. É. Vambora. 3, 2, 1... Valendo, time dos homens! Vamos lá. Mesmo mobzinho. Tem que olhar os girinhos para mudar a marcha, mas agora com o pneuzinho zerado. Vamos, filho. Vamos, vamos, vamos. Pneuzinho novo é um pneuzinho novo, né? Já vai chegar quase no limite do giro aqui, ó. Olha a marchinha entrou bem, rapazes. Vamos. Vamos pegar toda a extensão da pista. Vamos frear no limite com o pneuzinho novo agora. 77 cavalos, ó. Cadê a marcha que tá saindo da mão? Ó, deu pra fazer cravado. Olha, vou te falar que a penúltima foi até cravada. Foi cravado e tava buscando a marcha, porque a marchinha, o volante já tava aqui. Tava buscando a marchinha porque ele já tava pedindo marcha a mais. Mas e aí a sensação durante a tocada? A sensação é o seguinte, quando a gente tem um pneu com os cortes, assim, quando você tem um pneu slick, você bota novo, você tem a plataforma completamente estável. Quando você tem um pneu como esse nosso, ele, o pneu de, por exemplo, na chuva, a gente vai sentir um ganho muito grande, porque o que acontece? A água passa no meio dos vãozinhos e é ali que você tem a qualidade da borracha pegando no chão e a água passando. Quando você tá com um pneu velho, a água não passa, o carro aquaplana. Aqui, como é um carro de pouca potência, com 77 cavalos, você sente, pra mim, piloto que faço isso desde criança, você sente um movimento maior do carro. Então você vê que ele balança mais. Mas por quê? Porque a superfície está maior, mas a aderência também tá lá. Só que você tem que saber usar, porque se você entrar com tudo, ah, não, tem grip e tal, ele quer afastar também, porque tem esse molejo da carcaça do pneu. Mas, sem dúvida nenhuma, tem aqui, guiando com ele quietinho, saindo de curva bem, ele tem mais aderência. Olha, eu já aprendi aqui em um minuto mais do que muitos anos lendo manuais e consultando sites aí. Este ganho de aderência que você mencionou foi o suficiente para meio segundo a menos, 1.27.7. Ou seja, é algo que você vai sentir na rua, porque o nível de aderência é maior na volta rápida e isso se comprova mais. Você deu uma ideia muito interessante, falando aí de pista molhada e chama aí o caminhão-pipa. Eu espero que você tenha gostado disso aqui. É para você realmente entender o que é uma mudança de pneu por segurança ou por velocidade. Para você, por segurança, para a gente, por velocidade.